O que é mais importante para você em uma universidade? Ter aulas práticas em laboratórios modernos? Ou, quem sabe, estudar no seu ritmo, sem atrapalhar a rotina? A modalidade semipresencial da Universidade Positivo oferece a melhor de dois mundos. A prática do ensino presencial com a flexibilidade do ensino à distância. As aulas teóricas são realizadas em um ambiente virtual para que você administre seu tempo de estudo. Já as aulas presenciais têm foco na prática e acontecem a cada 15 dias para você colocar a mão na massa e vivenciar os desafios da profissão. Tudo isso com uma infraestrutura de ponta. Online e presencialmente, você é acompanhado por professores de verdade, mestres e doutores. E inclui no currículo mais do que um diploma reconhecido pelo MEC. Você conquista o diploma de ensino superior em uma das melhores universidades do Brasil. Universidade Positivo Universidade Positivo Universidade Positivo Universidade Positivo Universidade Positivo Universidade Positivo Obrigado.